Eu sou Raquel e Corrugado, meu carro é um misturo Pra isso eu tenho uma cela, duas e chapéu do couro E o boi que eu pego na casa eu só cujo por desaforo Um beijei e se fosse pra beijar mil vezes beijaria Falei agora toma distraída o que você queria Confiou no seu poder de sedução Quis fazer de brinquedinho o meu coração Cansei, chorei de tanto levar patada Eu tomei vergonha, beijei, superei E agora tô chonado, programado nessa bonitona Cansei, chorei de tanto levar patada Eu tomei vergonha, beijei, superei E agora tô chonado, programado nessa bonitona Um beijei e se fosse pra beijar mil vezes beijaria Falei agora toma distraída o que você queria Confiou no seu poder de sedução Quis fazer de brinquedinho o meu coração Cansei, chorei de tanto levar patada Eu tomei vergonha, beijei, superei E agora tô chonado, programado nessa bonitona Cansei, chorei de tanto levar patada Eu tomei vergonha, beijei, superei E agora tô chonado, programado Cansei, chorei de tanto levar patada Eu tomei vergonha, beijei, superei E agora tô chonado, programado nessa bonitona Cansei, chorei de tanto levar patada